Agora, eu vou falar para o Felipe a síndrome do zero. Você me perguntou, né, Felipe? Que porra é essa, Tenente? Síndrome do zero? Presta atenção, Felipe. Presta atenção à síndrome do zero, que é para você. Você vai lembrar de mim na adaptação quando isso acontecer. E todos os aprovados aqui, prestem muita atenção. Qual que é a síndrome do zero? Eu tinha um canga, né? Eu não sei se você leu o meu livro. Acredito que não, que você devia estar estudando. Mas eu tive... Galera, falando nisso, tem uma história muito boa também. Passou, quando estava chegando ali na reta final da SpaceX, eu pensei, não, vai terminar o meu período de estudos ali, né? E eu quero me manter estudando, vou me manter estudando, né? Então, pô, passou a SpaceX, comprei um monte de livro. Eu tenho até alguns aqui, ó. Pô, comprei uma pilha de... Pega, lavrada. Comprei uma pilha de livro. Aí, poucos dias depois, eu vi ali, propaganda no YouTube, o Tenente Thiago Henrique ia lançar o Onde Tudo Começou. Eu falei, puta, merda. Você lê? Pois eu vou ler ainda. Ah, vai ler. Eu vou ler antes de entrar. Vou ler antes de entrar. Então, deixa eu te dar um spoiler. Olha, lá na minha adaptação, eu tive dois, dois, ó, dois, ó, tá bom aqui, né? Eu tive dois cangas, antes do terceiro, que foi o que continuou. O que acontece? Esses caras, um deles, ele tinha sido zero no concurso. Não foi zero um, lógico, mas ele foi bem classificado. E ele tinha passado em vários outros concursos, vestibular, um monte de coisa. O que que acontece, zero um? Na adaptação, é uma merda. A vida na adaptação é uma bosta. É uma bosta muito forte. Você acorda cedo pra caralho, é correria, é gritaria, você não tá acostumado a levar grito. Esse cara, ele tinha outras opções. Então, você vai ver. Quando você estiver na adaptação, vai passar na sua cabeça o seguinte, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim falando assim, ó. Para com essa porra, seu arrombado. Mantém. Você vai lembrar de mim falando essa porra. Quando você estiver lá na adaptação, sabe o que que vai acontecer? Você vai pensar assim, porra, por que que eu tô aqui, cara? Eu sou o zero um da SPSEX, do concurso. Eu posso passar em medicina, em matemática. Eu posso passar na AFA, no IME. Cara, quer saber? Eu vou embora dessa porra. Isso vai acontecer, zero um. Isso é a síndrome do zero. E aí, eu já tô te dando o bisu. Se você fizer isso, se você pedir desligamento na adaptação, eu vou aí no Rio Grande do Sul e eu vou dar uma voadora com as três pernas no seu peito. Não pode pedir desligamento na adaptação. Tá combinado? Sim, senhor. Não pode. Então, isso. Isso, eu já me preveni. Eu não conhecia esse nome, mas eu já... Era meio previsível que isso ia acontecer, né? Então, o que que eu fiz? Eu tava pensando, cara, eu acho que eu vou fazer concurso militar e vou fazer também vestibulares e tal, né? Falei, não, não. Se eu fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, o que que eu fiz? Fiz só o concurso militar, cara. Então, eu saio de lá ou formado ou morto, cara. Aí, você vai ficar lembrando, ó. Peraí, se eu pedir desligamento nessa porra, eu vou ter que voltar a carregar cimento, né? O Tenente Tiago Henrique vai me dar uma voadora, né? Não, não, não posso pedir desligamento. Então, mantém a marra lá. Continua, sustenta a marra que vai dar certo. Beleza? Então, ó, como eu tava te dizendo, né, cara? Quando você estiver lá na adaptação, você vai lembrar. Pô, se eu pedir desligamento, eu vou voltar pra casa, né? Eu vou voltar a carregar cimento. Eu não tenho vaga em faculdade, eu não tenho vaga em lugar nenhum. E o Tenente ainda vai sair lá de Roraima e vai me dar uma voadora nos peitos. Então, não pode pedir desligamento. Eu falo brincando, Felipe, mas é o seguinte, cara. Na adaptação, você não tem tempo ainda pra saber se é aquilo que você quer. Lembre disso aqui que eu vou falar pra você. A adaptação não é a formação. E a formação não é a vida na tropa. Lembra disso, eu vou repetir. A adaptação não é a formação. E a formação não é a vida na tropa. Então, tendo isso em mente, você precisa sustentar a sua marra. É um dia depois do outro. Ah, esse dia é uma merda? Beleza, eu vou vencer ele. Outro dia, mesma coisa. Aí lembra da sua família. Aí lembra, cara, do orgulho que a sua mãe vai ter de ir lá na sua formatura, dos seus pais vão ter. Não pode pedir desligamento na adaptação, pessoal. Isso é muito sério. Eu tô brincando aqui, mas isso é muito sério. Mantenha a marra. Mantenha a marra, porque a adaptação não é a formação. Então, agora você sabe, hein, Felipe? Síndrome do zero. Não vai cair nela.